Hoje eu vou mostrar para vocês a mini bomba DC 12V, alimentação 12V, uma bombinha é que ela é capaz de fornecer um fluxo de 5 litros por minuto, de acordo com o que está especificado aqui, potência de 60W, e aqui você tem a pressão máxima dela, que é uma micro bomba de diafragma, essa é a entrada da água e essa aqui é a saída da água, observe que tem uma seta aqui indicando a saída, o corpo dela é plástico, você pode ver, isso daqui tem uma certa flexibilidade, essa parte onde se parafusa, dá para ver o motor dela, é um pequeno motor, para colocar a mangueira você vai ter que retirar essa parte aqui, aqui é só esquiar, aqui ela possui uma proteção, de borracha, que você vai remover, observe, do outro lado do mesmo jeito, observe que na entrada de água ela possui, ela possui um filtro, essa parte é a parte da entrada, ela possui um filtro para evitar a entrada de partículas na bomba, e já vem até um pouco d'água dentro, essa aqui ela nunca foi usada, ela ainda não foi usada essa bomba, a mangueira que eu vou estar utilizando é essa mangueira aqui, mangueirinha transparente, para você encaixar ela na bomba é muito simples, primeiramente você vai ter que passar essa tampinha aqui, você selecionar a mangueira de acordo com o diâmetro aqui, você vai encaixar aqui, uma vez que foi feito o encaixe, você vai vir e vai rosquear a tampa, ok, estou fazendo apenas uma demonstração, essa aqui é a parte da saída, comprei uma mangueira bem grande, aqui eu vou estar usando para lavar moto, outra aplicação, essa bomba ela também, eu vou alimentar ela usando essa fonte ATX, esse cabo aqui eu vou estar emendando aqui, de modo eu aumentar aqui os fios, pois bem, essa fonte ATX que é uma fonte que possui, fonte de computador, ela possui várias tensões em sua saída, o fio amarelo é o fio que fornece a tensão de 12 volts, então já foi separado aqui os fios amarelos, os fios amarelos foram separados e os fios pretos que são negativos, negativos, foram unidos aqui de modo a diminuir a queda de tensão né, e aqui os fios vermelhos são a tensão de 5 volts, que a gente não vai usar, para que essa fonte funcione é necessário que este fio verde ele seja aterrado, ou seja, esse fio verde ele vai ter que ser ligado a um dos fios pretos, isso já foi feito, o fio verde ele está unido a um dos fios pretos aqui, já foi isolado já devidamente, aqui o cabo da fonte, essa fonte, aqui estão as tensões que a fonte é capaz de fornecer, observe que o fio amarelo que é a tensão de mais 12 volts, ele pode fornecer até 9 amperes, isso é o que a fonte promete, não sabemos se ela é capaz mesmo de fornecer essa corrente, mas será mais do que o suficiente para atender essa pequena bomba, onde fala aqui que a potência dela é de 60 watts, uma potência de 60 watts a 12 volts, vai nos dar aí uma, uma corrente aproximada de exatamente 5 amperes né, então sua fonte deve ser capaz de fornecer esse valor de corrente, esses outros fios aqui que são tensões em que a gente não vai utilizar, poderia até ser eliminado da fonte, mas eu deixei aqui, somente o fio verde que teria que ser ligado ao preto, como de fato ele foi né, teria que ser deixado, fio verde ligado ao fio preto, eu vou estar fazendo a soldagem do cabo, desses fios aqui, a mesma coisa de colocar a mangueira né não, não tem vantagem nenhuma não, a pressão é pouco, de vedação, tchau, 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 tchau , tchau, t